Oi gente, tudo bem? Olha, agora uma super entrevista aqui no canal sobre alimentação saudável. A gente sabe que é muito importante cuidar da alimentação, mas ter um médico que fala que a alimentação é a base para a nossa saúde, a base mesmo, né? Como medicamento, inclusive, é mais difícil. Eu estou ao lado do doutor Alberto Gonzalez, autor de dois livros, o último, Cirurgia Verde, que defende justamente a alimentação baseada em plantas, não é isso, doutor? A alimentação baseada em plantas, ela saiu apenas do papel de prevenção que era dado. Puxa, vamos fazer uma prevenção da saúde. E foi para o papel de intervenção. Ela reverte até a placa coronariana, né? Coisa que se atribuiria apenas para uma cirurgia de estente. É por isso que eu chamo de cirurgia verde, né? Se você mudar a sua alimentação por completo, não adianta mudar apenas parcialmente. Tem que passar para um padrão de alimentação natural, integral, sem processamento e do reino vegetal. As alterações vão desde a microbiota intestinal, que é a bactéria intestinal, passando pelo sistema de excreção, renal, hepático, o sistema cardiovascular e a prevenção de doenças como câncer. Gente, olha que bacana. Doutor Alberto Gonzalez, natural do Rio de Janeiro, mas mora na região de Itapetininga, mora pertinho da gente, né, doutor? Meu sítio é em Ribeirão. Eu planto agrofloresta na região do entorno do parque. Então, eu me sinto realmente muito feliz de morar numa região tão exuberante de natureza e eu estou exatamente conduzindo o projeto no município para aumentar o consumo desses alimentos e, inclusive, interagindo com os pequenos produtores que são muito presentes na região. A gente tem que trazer isso para o nível da saúde pública. O que vem dizendo assim, não é questão de que uma pessoa ou outra, a saúde pública pode se beneficiar, né? Então, eu trago esse trabalho, é um trabalho que discute o próprio modelo econômico. Você pode ter o consumo local, exatamente, o pequeno produtor trazer o seu produto dentro do seu produto, sem precisar ir para o CEA GESP e voltar. A alimentação saudável está na própria partida da instalação. Não se coloca em prática. O que está fazendo é colocar em prática. Já existe preconizado, mas fica no discurso. A gente foi para a prática. Doutor, dê um exemplo para a gente só de um caso que o senhor conseguiu, com o paciente, obviamente, reverter um problema sério de saúde. Eu até descrevo esse caso no meu terceiro livro que está saindo agora, né? Eu estava dando uma aula em Pernambuco e levantou uma pessoa, que é de São Paulo, dizendo assim, olha, eu tinha glicemia de 400 e usava insulina. Eu li o seu livro, meu primeiro livro, não é nem conhece. Eu li o seu livro e comecei a praticar o que tem no livro. Lugar de médico é na cozinha, fazendo um parênteses. E aí, no meio do auditório, ele se levantou e disse, hoje eu não tenho mais diabetes, eu estou curado do diabetes, me alimento dessa forma, faço caminhadas todos os dias, faço exercício e não preciso mais usar remédio. Então, eu descrevo esse fato no livro, no meu terceiro livro. E com essa, exatamente com essa intenção de mostrar que as pessoas espontaneamente estão encontrando. Imagine quando o sistema de saúde apoiar essa ideia, a gente vai poder reverter algumas epidemias que estão... O meu sonho é que essa semente cresça dentro do programa de saúde da família, porque isso é saúde da família. É a saúde do indivíduo, é saúde da família, é saúde da comunidade e saúde ambiental. A gente integra todos os níveis de saúde. Certo, muito obrigada, viu, doutor. Prazer.